Daniela e Nazário está passando dificuldade é será que é o peso da mão de Deus povo de Deus povo abençoado como é que vocês estão tudo bem sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro desde já agradeço a tua presença que Deus te abençoe Deus abençoe tua casa Deus abençoe a tua família agradeço a todos que estão chegando se inscrevendo no nosso canal eu amo vocês Deus abençoe a todos meus amados a palavra de Deus veja só em Salmos trinta e quatro versos treze diz assim guarda tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente veja só vou trazer aqui a gente vai reagir um pedacinho do vídeo aqui da missionária Daniela e Nazário veja só que ela tá chorando pedindo dinheiro pra pagar o seu aluguel pois ela tá passando necessidade veja como é que é as coisas a Bíblia manda a gente guardar nossa língua de falar falsamente falsamente entendeu falsamente quantas vezes essa moça vem aí fazendo vídeo e colocando o nome de Deus no meio dos vídeos dela sem Deus ter nada a ver com aquilo ali essa moça fez vídeo falando que Deus disse a ela que chocolate ovo de páscoa era pecado e depois ela faz vídeo comendo o ovo de páscoa então tava fazendo o que falando falsamente tá certo era isso que ela tava fazendo entendeu é e outras e outras coisas que ela falou aí que Deus não falou nada e ela falou e ela falou veja só nós sabemos muitos sabe do testemunho dela um testemunho forte entendeu para a glória de Deus entendeu ela se segura em cima desse testemunho e ela fica toda hora pedindo pix 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 pede pix pra 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 consertar pneu do carro depois ela diz que Deus mandou ela fazer uma missão o que cuidar de cachorro e de rua o incrível é que Deus só manda ela fazer uma vez só veja como é que é as coisas aí ela pix arrecada dinheiro aí pega vai lá combustar com saco de ração dá duas coisinhas de ração para dois cachorro que nem comeram a ração aí já encerrou a missão já parou de pedir pix pra ração depois ela vai pé de pix vai comprar papel higiênico que tá faltando papel higiênico aí depois ela posta vídeo jantando em restaurante em shopping almoçando em shopping irmão você sabe contar almoço no shopping você sabe quanto é um almoço no shopping veja só e fica pedindo pedir dinheiro pra isso pedir dinheiro pra aquilo não que Deus me revelou isso Deus me falou aquilo então usando sua boca falsamente falando falsamente entendeu é isso aí fez um vídeo aí a moça fez um vídeo aí uma amiga dela e disse que ela tem apartamento assim 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 falou um bocado de coisa o vídeo tá aqui no canal vou deixar aqui no final pra você quiser ouvir esses áudios você ouça aí veja só aí agora ela vem chorando porque tá sem condições de pagar o aluguel o inacreditável meu irmão é que essas pessoas nunca estão saciadas ela pede dinheiro a você hoje amanhã ela pede de novo depois da manhã pede de novo depois da manhã pede de novo depois da manhã pede de novo é sem controle nenhum é toda hora é toda hora porque ela não arruma um emprego qual motivo que ela não arruma um emprego por quê mas você irmão vem cá eu poderia estar aqui pedindo pix eu poderia estar aqui eu tô em cima de uma cadeira de rodas eu pago aluguel pago pensão alimentíssima entendeu é isso aí pago aluguel e pago pensão alimentíssima do meu filho entendeu e você não veio fazendo isso daqui e graças a Deus para a glória de Deus toda a live que eu faço aqui quase todas as lives um irmãozinho dá dois reais outro dá cinco outro dá dez outro dá vinte e eu não peço nada aqui você vê eu pedindo ninguém vê eu sou uma pessoa controlada eu não vivo almoçando em shopping se eu comer em shopping uma vez eu passo dois três meses sem comer é sério irmão eu sou uma pessoa controlada entendeu tudo que Deus me dá e coloca na minha mão e organizo tudo direitinho entendeu aí ela de tanto ela chamar miséria para a vida dela acaba miséria vindo às vezes irmão como é que eu posso chegar aqui chorando um exemplo eu tô com cem vinte e trinta mil reais vamos colocar assim ou vou colocar menos eu tô com cem reais aqui no bolso aí eu faço um vídeo pra vocês aqui pedindo dinheiro pra vocês dizendo que eu não tenho nada que eu tô passando necessidade isso eu tô sendo o que tô sendo falso eu não tenho cem reais aqui entendeu eu deixar bem claro aqui essa moça aí se ela se ela quiser me ouvir ela ouça não é pecado você pedir um pix a ninguém não é pecado você pedir não é pecado não é pecado você pedir não é errado você pedir errado é você roubar o que a gente aqui no canal denuncia o que você usar nome de Deus entregando falsas visões e revelações para tirar dinheiro das pessoas já eu não vou fazer um vídeo aqui porque uma pessoa tá pedindo pix tranquilo meu irmão não tem problema nenhum agora quando a pessoa vem entregando revelação de Deus usando o nome de Deus para tirar dinheiro das pessoas aí vem um engano aí a língua tá falando a boca tá falando falsamente entendeu e Deus não se deixa se escarnecer nós vamos reagir o vídeo dela aqui que ela tá pedindo chorando pedindo dinheiro para pagar o aluguel veja só eu tô numa cadeira de roda eu trabalho irmão é irmãozinho eu trabalho ei o YouTube para muita gente aí parece brincadeira para mim é o meu trabalho por isso que todo dia eu tô aqui com vocês doente ou não eu tô aqui quantas lives eu não faço aqui doente cheio de dores nas minhas pernas aqui e eu tô aqui quantas lives eu não faço aqui quantas vezes eu não fiz live aqui com febre com dor de cabeça aqui quantas mesmo entendeu por quê porque eu preciso aqui é meu trabalho pelo menos arrumando meu dinheirinho do meu pomo aqui pra mim tá ótimo não tem necessidade e assim a gente vai até quando Deus quiser eu não tenho ganância de nada se um dia eu tiver de ter uma casa própria amém se também se eu não tiver de ter casa própria não tô nem aí eu não me preocupo com isso o importante é que eu tenho uma casa própria não sei a minha casa tá lá tá certo eu já tenho casa própria minha casa tá lá então aqui eu não faço questão por isso entenderam meus amados então jamais eu vou vir aqui usando o nome de Deus para tirar dinheiro de A de B ou de C eu não gosto disso entendeu eu não gosto disso não acho isso correto entendeu às vezes a pessoa tem até dinheiro guardado chega aqui dizendo que não tem passa a aproveitar das pessoas entendeu eu acho feio todo dia eu tá aqui Deus me disse tomo pedir dinheiro a vocês tomo pedir dinheiro a vocês isso eu não acho correto tá certo eu não acho correto e aqui no canal eu parei até de uma coisa eu pedia dinheiro nem pra mim eu peço pedia dinheiro pra ajudar as pessoas e botava o pix da pessoa pra pessoa já depositar direto pra ajudar as pessoas uma coisinha que aconteceu aí eu cortei isso daqui não faço isso aqui pra ninguém meu irmão pra ninguém pra ninguém mais não faça isso daqui mais eu não peço nem pra mim vou pedir pros outros então cortei de vez aqui tudo isso aí pra ninguém ter o que falar aí vieram colocar aí como se eu tivesse enganando passando a perna nos outros eu não gosto disso então aqui eu cortei vamos ouvir esse vídeo aqui o chororô dela aqui viu vamos ver isso aqui se essa moça é sério colocar essa conta lá fiz esse vídeo dela colocar essa conta lá irmão quem quiser ajudar no meu ministério a conta tá aqui tranquilo meu irmão meu pico está aqui se você quiser ajudar tranquilo se a moça vem com cada conversa mesmo sem pé e sem cabeça Deus me disse isso a moça tá dizendo que Deus disse que é dredom é pecado que é dredom é isso que Deus não se agrada e que aquilo outro meu irmão usando de falsidade usando de falsidade abriu de guarda a tua língua mesmo guarda a tua língua porque tu chama miséria pra tua vida quando eu tenho aqui um exemplo que eu tiver dez reais no bolso aqui você me perguntou dizer que eu não tenho dinheiro nenhum eu tô mentindo tô falando falsamente meu irmão entendeu quantas vezes essa moça tava jantando em shopping depois pedindo um pico dizendo que não tinha nada entendeu e segundo informações ela tem apartamentos aí alugado ela tá chorando aí porque não tem dia pra pagar o aluguel incrível é que o meu vai vencer também é o incrível é que o meu aluguel vai vencer também mas eu não tô aqui desesperado não chorando aqui não sabe por quê porque eu confio no Deus que eu sirvo eu confio no Deus que eu sirvo entendeu meu senhor nada e ela essa moça não podia empregar a palavra de Deus a palavra de Deus tranquilo colocar a conta lá para as pessoas ajudar ela precisa ficar mentindo para as pessoas tem necessidade de ficar mentindo inventando visão e revelação vai lá ver os devocional dela quanta 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 visualização tem aí você olha o vídeo dela de revelação quanto a revelação quanto quanto a visualização tem porque o inimigo trabalha assim o inimigo joga você no engano meu irmão você começou um trabalho no engano acabou-se pai seus seguidores se acostumou com aquilo então você vai ter que trazer conteúdo de engano para eles de mentira de falsa visão revelação para ele você vai ter que alimentar seus seguidores com a mentira rapaz porque o canal começou assim eu começo o canal aqui ó eu fui no céu Deus me mostrou isso aquilo outro mil dois mil três mil quatro mil inscritos aí depois eu pego a bíblia para pregar a verdadeira palavra de Deus quem é que vai assistir quem é que vai assistir o vídeo não o povo que se inscreveu lá foi por causa das experiências que eu contei então o povo vai querer ser alimentado daquelas experiências mesmo que seja falsa ele vai querer aquelas falsas experiências para ouvir aquilo ali aí você continua aí tem outra aí no outro dia sonhei de novo aí você eita a visualização melhorou então vou fazer o outro tem uma vida vivendo assim é mesmo assim funciona muito pastor e velho assim entendeu quando vai para o verdadeiro evangelho ninguém assiste porque começou errado já começou no engano aí se comprita a mesma coisa ela entendeu vamos ouvir isso aqui vamos ouvir isso aqui colocar aqui para vocês verem comigo vamos ouvir é todo mundo fala vai vende tal você que, né, todo mundo fala pra gente, vende e tal, não sei o que, você tem que vender, você tem que isso. Só que agora, amanhã vem esse meu aluguel. Eu não consegui o dinheiro todo do aluguel. E eu preciso pagar meu aluguel, entendeu? E assim... Peraí, peraí, mas deixa eu pular a propaganda aqui, viu? É, ela tem um canal monetizadozinho e tal, ela tá chorando aí, né? É, tem um canalzinho monetizado, mas, né, vamos colocar de novo aí, viu? Me perdoe aí que... Só a propaganda aí, né? Mas vamos ouvir aqui, vamos ouvir aqui de novo, viu? Colocado com o mesmo, pra depois dizer que eu não tô manipulando. Vamos lá. A gente vende e tal, não sei o que, você tem que vender, você tem que isso. Só que agora, amanhã vem esse meu aluguel. Eu não consegui o dinheiro todo do aluguel. E eu preciso pagar meu aluguel, entendeu? E assim... Gente... Eu só tô fazendo esse vídeo porque eu pedi muita direção a Deus, sabe? Eu... O momento que eu tô vivendo, assim, é um momento de... Tipo, eu fico pensando, meu Deus... Coloca Deus de novo, meu irmão. Coloca Deus de novo. Irmão, vocês veem aqui no canal falando no nome de Deus. Vocês veem. Eu aqui, Deus me disse. Eu tô fazendo porque Deus mandou. Eu tô falando porque Deus falou. Foi Deus que falou. Foi Deus que falou, falou. Pelo amor de Deus, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. O ser humano tem que assumir a responsabilidade. Bíblia de não... Vamos colocar assim. Não falar o nome do seu Deus em vão. O povo fica jogando o nome de Deus em vão. Olha, eu fui ali. Foi Deus que me mandou. Olha, eu entrei no quarto. Foi Deus. Aí eu saí. Fui pra sala. Foi Deus que me mandou. Eu tomei água porque Deus mandou. Eu fiz isso e aquilo. Meu... Olha lá, ela tá chorando aí porque não tem dinheiro pra pagar o aluguel. Segundo ela aí, né? Segundo ela, né? Às vezes que tenta me bater o arrependimento. Fala, meu Deus, por que que eu fiz isso e tal? Mas Deus sabe pra que eu não quero me arrepender disso. Se Deus sabe, sabe assim. É, Deus tá no controle de todas as coisas, né? Eu não ligo, entendeu? Eu sei que Deus... Tira que ele na frente ele dá e ele faz, entendeu? Mas, gente... Eu queria muito pedir ajuda a vocês. Se vocês puderem, né? Contribuir aí. E tá me ajudando, né? Eu preciso levantar esse valor até amanhã. Se Deus quiser. É muito difícil, gente. Que valor? Que valor? Quanto é? Qual o valor? De morar de aluguel é difícil demais. Qual o valor? Qual o valor, meu irmão? É, só quem mora sabe, sabe. Mas quando a gente depende de Deus, né? Sim, meu irmão. Não é você que tá falando o nome de Deus. Seja transparente. Quanto é o valor do aluguel? Quanto é? Eu preciso levantar esse valor. Quanto, meu irmão? Quanto? Seja transparente para as pessoas, em nome de Jesus Cristo. Trabalhe em cima da verdade, meu irmão. Olha, meu aluguel é 800. Meu aluguel é mil reais. Eu tô precisando de mil reais pra pragar meu aluguel, meus irmãos. Seja transparente para as pessoas, meu irmão. Eu preciso levantar esse valor. Quanto? Quanto? Diga aí. Você não tá falando o nome de Deus? Aí ela parou o vídeo e voltou. Se Deus quiser, é muito difícil, gente, morar de aluguel. É difícil demais. É, não. Não é difícil morar de aluguel. Difícil é morar na rua. Viu? Porque eu pago aluguel. Minha mãe tem a casinha, as coisas dela. Meu irmão. Não é difícil morar de aluguel. Difícil é quem mora na rua. Quem mora na rua. Difícil é quem mora na rua. Entendeu? E eu dou glória a Deus de morar de aluguel, que eu consegui pagar meu aluguel. Dou glória a Deus. Entendeu? Aí eu dizer que a minha vida tá ruim porque eu pago aluguel. E as pessoas que moram na rua? Que tão aí passando fome. Que dormem no frio. Que não tem um cobertor. Hum? Por quê? E aí? E aí? Se eu tiver condição de comprar uma casa própria, a minha eu compro. Mas se eu não tiver condições, eu glorifico a Deus. A Bíblia diz em tudo de graça. E eu glorifico a Deus. Ter me dar condições, eu pagar meu aluguel. Pronto. Não tenho problema nenhum com isso. Se um dia eu tiver condição de comprar uma casa própria, eu compro. Se não, glória a Deus do mesmo jeito. Não tenho problema com isso. Só quem mora sabe, sabe. Mas quando a gente depende de Deus, né? Ainda mais quando a gente depende de Deus, né? É ruim, né? Depender de Deus, né? É ruim. E é isso, né? Quando a gente depende de Deus, é muito difícil. Porque a gente não sabe de onde vai sair. A gente não sabe como... É. Quando a gente depende de Deus, é muito difícil. Difícil é depender de um homem, Daniele Nazário. Difícil é depender de homens. Difícil. Maldito homem que confia no outro, faz dele seu braço forte. É. O ruim é depender de homem. O ruim é isso, Daniele Nazário. Não é depender de Deus, não. Depender de Deus é muito difícil. É não, Daniele Nazário. Difícil é depender de homens. Tá certo? Isso é que é difícil. Difícil é fazer o que tu tá fazendo aí. Dependendo de pessoas. Tu não tá dependendo de Deus aí. Tu tá dependendo de pessoas. Porque tu fosse totalmente dependente de Deus, tu não fazia o que tu faz. Tu não fazia o que tu faz. Quem é... Ser dependente de Deus, Daniele Nazário, é diferente, Daniele Nazário. Uma pessoa que é dependente de Deus, Daniele Nazário, pode ter certeza que Deus cuida dela em todos os sentidos. Viu? Elias tava na caverna, mas Deus não deixava faltar o alimento de Elias ali. Entendeu esse Daniele Nazário? O povo tava no deserto, e Deus não deixava faltar o alimento deles ali. é aprende a depender de Deus. Aí tu vem dizer que depender de Deus é muito difícil. Difícil depender de Deus. Difícil é depender de homens, Daniele Nazário. Isso é que é difícil. Como que vai ser? E eu queria muito pedir a você, né, se você puder contribuir qualquer coisa pra poder tá me ajudando aí. Em nome de Jesus. Acho que só quem passa sabe, as pessoas sabem, gente, quando eu tenho, eu ajudo, né, quando eu tenho disponível ali, eu ajudo as pessoas, né, e é sempre assim, sabe, as pessoas são muito hipócritas, porque todo mundo quer que você venda, que você distribua tudo, que você ajude a tudo, que você faça tudo pelos outros. Aí tu ajuda o povo, aí tu diga que o povo é muito hipócrita, aí tu joga na cara das pessoas. Quando eu tenho, eu dou a vocês. E agora? Cadê? É, é isso aí. Mas quando você precisa, é igual agora eu tô nessa situação. E aí? Entendeu? E aí? Então assim, gente, sabe, de coração mesmo, se você puder ajudar, se você não puder, eu olho pra que Deus brate, porque a gente fica preocupado. Ontem mesmo eu não consegui dormir. Porque a gente fica muito preocupado, sabe, meu Deus, o que é que vai ser de mim? O que é que vai ser, sabe? Assim, como que eu fiz isso, Senhor? Sai de uma coisa que era certa pra agora tá num negócio que é mais ou menos, entendeu o que é? É, não. Sabe o que é? Sabe o que é? É a sua língua. Viu? É. Aí você chama coisa ruim pra sua vida. Você chama coisa ruim pra sua vida. Ou a sua própria boca. Você confessa miséria com a sua boca. É. A partir do momento que você abre a boca pra dizer que não tem dinheiro pra comprar um papel higiênico, tu tá chamando o que pra tua vida? Maldição. A partir do momento que tu tá com dinheiro e tu diz que não tem e pede aos outros, tu tá fazendo o que? Chamando maldição pra tua vida. Entendeu, meus amados? Então está aí, viu? Que Deus abençoe ela. Eu consigo o dinheiro de pagar o aluguel dela. Mas eu vou dizer a você, fica até complicado de acreditar nessa moça, viu? Tô sendo sincero a você aqui. Fica até complicado de acreditar nessa moça. Irmão, não tem... Olha, é sério. Eu tô aqui. Mora eu e Deus aqui nessa casa. Tô numa cadeira de roda. E vou dizer a você, quando eu preciso... Se tá perto do meu aluguel, meu dinheirinho já tá guardadinho. Porque eu me organizo. Tá certo? Eu não vivo comendo filé mignon. Não vivo comendo filé mignon. Quando dá pra eu comer ovo, eu como. Quando dá pra comer um pedacinho de carne, eu como. Tá certo? É assim que funcionam as coisas aqui na minha casa. Tá certo, meus amados? Fiquem todos na santa paz de Deus. E hoje à noite, às 21 horas, veja só. Vai ter uma live aqui. Pastor Jujuba confessou ser usuário de... Viu? E confessou que ia acabar com a vida da... esposa, viu? Às 21 horas, viu? Amo vocês. Que Deus abençoe essa moça. E ela se conserta e pare de mentir. E de se amar a miséria pra sua própria vida. E de se amar a miséria pra sua própria vida. E de se amar a miséria pra sua própria vida. E de se amar a miséria pra sua própria vida. E de se amar a miséria pra sua própria vida. E de se amar a miséria pra sua própria vida. E de se amar a miséria pra sua própria vida. E de se amar a miséria pra sua própria vida. E de se amar a miséria pra sua própria vida. E de se amar a miséria pra sua própria vida. E de se amar a miséria pra sua própria vida. E de se amar a miséria pra sua própria vida. E de se amar a miséria pra sua própria vida. E de se amar a miséria pra sua própria vida. E de se amar a miséria pra sua própria vida. Tchau, tchau.